E aí pessoal, estamos aqui no estúdio da Mr. Fish Produções com o programa Aqui Não Tem Jabá, um canal de divulgação gratuito para os artistas independentes do Vale do Paraíba, que vão apresentar suas músicas numa versão acústica, realmente um espaço aberto à cultura e à diversidade musical. Participaram do programa 8 bandas que se inscreveram no Facebook da produtora e que no final vão concorrer a um videoclipe com a ajuda de vocês, votando e elegendo a melhor banda. E hoje temos a participação da Banda Forró Maré de Taubaté. Galera, eu queria primeiramente agradecer a participação de vocês aqui no programa e eu queria primeiramente que vocês contassem um pouco da história de vocês, porque a Banda Forró Maré tem 9 anos de estrada e durante esses 9 anos vocês lançaram um disco, o primeiro disco que teve a participação do Jorge Filho, da Banda Arrastapé, e o último com a produção do Tato, do Falamança. E ainda em 2007 vocês apareceram no programa do Faustão. Queria que vocês contassem sobre essas experiências. Então, aí Forró Maré começou, no caso em termos, 9 anos, a gente já está aí na estrada um pouco mais de tempo, só que, acho que em 3 anos aí, era meio que brincadeira, né, a gente tocava pra... Só pra entrar numa balada de graça, né. Isso que é verdade, não recebia nada. Não recebia nada, é. Só ia atacar por porção, porção de calabreiros. É, então, 9 anos agora foi, a gente partiu profissional. Então, aí até hoje, com o terceiro CD e foi, inclusive, no segundo CD que a gente participou do Faustão, né. A gente tinha terminado de gravar o segundo CD e tava... não, a gente ia começar a gravar o segundo CD. Começar a gravar o segundo CD, é isso. E rolou essa participação no Faustão, meio pegadinha, né, que a gente não sabia. Foi tudo armado, foi pra gente... a gente foi pra São Paulo pra gravar um DVD, no caso. A gente chegou lá, no caso os produtores tinham combinado com a gente que é uma... Pra gente não, né, com o seu pai e sua mãe. Com o meu pai e minha mãe. Que são os nossos empresários. É, falaram que a gente ia gravar um DVD pra uma produtora... Uma empresa de energética. Uma empresa de energética, isso. Uma empresa nova que tava sendo lançada. E a gente começou, chegou, né, foi três ônibus lotados daqui de Itaubaté, no caso de Itaubaté, daqui não, né. No caso de Itaubaté, foi três ônibus lotados e chegou lá, a gente começou a tocar. No meio do show apareceu o Faustão no telão chamando a gente, né, a gente não acreditou. Foi uma emoção, assim, que a gente não consegue explicar até hoje. Foi muito rápido também, né, não teve... Eu saí do negócio com o triângulo na mão, fiquei com uma idiota lá com o triângulo no palco do Faustão, totalmente avulso no negócio. É, foi um negócio, assim, emocionante. Até hoje eu olho falando, o que é aquilo lá? E isso aí deu um up também na banda, né. Depois disso a gente foi tocar pra Bahia, foi tocar pra Angra, pro Rio de Janeiro, daí abriu os espaços pra fora. E tamo aí na estrada até hoje, com o terceiro CD agora. Vocês têm um plano pra 2012? Então, pra quem não sabe, a gente acabou de lançar o terceiro CD, entendeu? A gente nem teve tempo de trabalhar muito tempo ainda. Então, acho que esse ano de 2012 que vai entrar, a gente vai trabalhar mais ele, divulgar bem mais ele, que ele acabou de nascer, ele tá novinho. Então, a gente vai trabalhar o CD e o clipe. E o clipe, é, galera. Quem puder assistir o clipe, ela tá bem engraçada. Então, se eu queria que vocês deixassem algum contato de vocês, pra galera que tá nos assistindo, poder acompanhar o trabalho. Então, a gente, só entrar pelo telefone, tá em contato pelo telefone 3624-2756 ou 9103-7056. E a gente tem também o site, www.forromare.com.br. Facebook. É, lá vocês conseguem um link pra Facebook, pra Twitter, que a gente tem, pra todas as outras mídias que a gente tá inserido. Então, é só entrar lá. É isso aí, galera. E quem gostou do programa Aqui Não Tem Jabá, pode acessar o canal da Mr. Fish Produções no YouTube e deixar um comentário. Agora vocês vão ficar com a banda Forró Maré. Obrigada, valeu e até a próxima. Quando a gente se importa por um grande amor Parece que ele nem tá aí pra gente Mas quando a gente finge que nem se importou Aí começa a ser diferente Eu não vou mais ligar, não vou dar atenção Talvez eu viva bem melhor Eu não vou mais ligar, vou desligar meu coração Será que é bom ou é pior? Eu não vou mais ligar, não vou dar atenção Talvez eu viva bem melhor Eu não vou mais ligar, não vou mais ligar, não vou desligar meu coração Será que é bom ou é pior? Com ela ou sem ela? Se eu não te faço tão feliz Pode crer, não tem mais jeito Talvez exista alguém melhor que eu Posso até estar errado Mas eu só quis fazer direito Desculpe, não aconteceu Quando a gente se importa por um grande amor Parece que ele nem tá aí pra gente Mas quando a gente finge que nem se importou Aí começa a ser diferente Quando a gente se importa por um grande amor Parece que ele nem tá aí pra gente Mas quando a gente finge que nem se importou Aí começa a ser diferente Se eu não te faço tão feliz Pode crer, não tem mais jeito Talvez exista alguém melhor que eu Talvez exista alguém melhor que eu Posso até estar errado Mas eu só quis fazer direito Mas eu só quis fazer direito Quando a gente finge que nem se importou Quando a gente finge que nem se importou Aí começa a ser diferente Quando a gente finge que nem se importou Aí começa a ser diferente Quando a gente finge que nem se importou Aí começa a ser diferente